Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você quer o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade, termopraticamente, pro país tudo, tá mais que aprovado, é por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Nos proporcionar conhecimento é transformar nossas vidas para melhor. Aprovada? Sim. Pensar no bem comum e no social, nossa grandeza de uma instituição. É lógico que eu aprovo. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor pra todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Bom, vamos começar, então. Boa noite a todos presentes aqui no nosso webinar, que vai falar hoje sobre ergonomia em tempos de pandemia. Mas, precisamente, né, temos que, ao falar de ergonomia, temos que abordar um assunto muito importante, que é a segurança do trabalho, segurança do trabalhador, né? A ergonomia está inserida nesse contexto, né? E hoje estou aqui com a professora Elaine, né? Que é a nossa convidada de honra, né? Eu estou aqui em parceria para falar da segurança no trabalho. E falaremos um pouco dessa época tão difícil que estamos vivendo, né? Que é a pandemia, e muitos de nós estamos em home office. E aí, onde entra, né, a ergonomia, que nem sempre foi planejada para as nossas casas. Muitas vezes, nem para muitas empresas isso acontece, tá? Então, o tema do nosso webinar é ergonomia em tempos de pandemia, mas não podemos deixar de lado a questão do profissional, do agente, do trabalho, né? Da segurança do trabalhador. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, minha. Eu sou professor Cristiano Alves de Carvalho, trabalho na UNISA, certo? Sou coordenador de cursos de graduação, como da engenharia química, né? E da pós-graduação em ergonomia. A minha formação, né, eu sou engenheiro químico, né? Também fiz uma licenciatura em química. Fiz a especialização em engenharia de segurança no trabalho, em gestão ambiental, ou seja, não parei de estudar até hoje. Desde que tive aí a conclusão da minha primeira formação, que foi a engenharia química, estou sempre buscando mais. E eu acredito que isso seja algo que todos nós devemos fazer, né? Estou na UNISA há 11 anos e, com muita garra, com muita dedicação, lutando aí por um futuro melhor, dando a minha colaboração no sentido de estar sempre trazendo cursos inovadores, importantes para a nossa sociedade. Estamos aqui com a professora Elaine. Professora Elaine, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Então, vou fazer uma apresentação. Eu sou Elaine Alcântara Freitas Peixoto, sou coordenadora do curso de pós-engenharia de segurança. Assim como o Cristiano, também tenho me mantido estudando, estou agora no doutorado. e estou aqui à frente deste curso de segurança do trabalho, que tem por objetivo preservar e promover a saúde e integridade do trabalhador. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Então, considerando esse contexto atual aí da pandemia, com relação à ergonomia, existem algumas preocupações com relação à segurança do trabalhador e com relação à ergonomia propriamente. Então, nós vamos começar falando aí um pouquinho a respeito da ergonomia. Cristiano, você pode nos contar um pouco sobre a história da ergonomia? Com certeza, Elaine. Aliás, é muito interessante começar com essa pergunta, porque às vezes a gente pensa que a ergonomia sempre esteve presente em nossas vidas enquanto trabalhadores. E não é verdade. Então, eu vou voltar a muitos e muitos anos atrás, quando o homem começou a dominar o fogo, a produzir ferramentas, armas, o homem começou a perceber que a adaptação, o ajuste de uma pedra, por exemplo, ele fazer um instrumento para a caça, era muito importante, a adaptação à sua necessidade. Então, ali começou-se a perceber que você adequar um ambiente de trabalho ou uma ferramenta ao trabalhador, no caso do homem, esse exemplo que eu estou dando, era algo muito importante. E na Segunda Guerra Mundial, que foi um evento que todos nós já estudamos aí em algum momento, alguns avanços ocorreram no que tange aí a ergonomia. Por quê? Durante esse período triste da humanidade, muitas armas foram produzidas. E nem sempre os soldados que iam empunhar essas armas, eles se sentiam confortáveis. Não existia um padrão de altura, de corpo, a complexidade física do homem é algo a ser estudado. E o que a ergonomia faz. Então, nessa época, às vezes, você produzia aí uma quantidade enorme de armas bastante eficientes, mas que o soldado, que vamos chamar de trabalhador na guerra, aquele que ia para o campo de batalha, ele não conseguia se adaptar àquela arma, que podia ser muito eficiente, mas não servia para ele. Devido ao peso, ao tamanho. E os engenheiros, os fisioterapeutas, os médicos, começaram a perceber, nessa época, que algo precisava ser feito. E alguns estudos começaram. Depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, em torno, próximo dos anos 50, final dos anos 40, os Estados Unidos começaram aí uma empleitada com esses profissionais, engenheiros, médicos, fisioterapeutas, para adequar alguns instrumentos. E pensando-se numa primeira sociedade que iria falar, que iria discutir as questões ergonômicas. No Brasil, estamos engatinhando ainda. Na década de 80, a ergonomia surgiu como assunto, como pauta. Muito se foi falado, discutido da sua importância. E a NR17, nos anos 90, começou a considerar a ergonomia como algo... Assim, os estudos começaram a aprofundar e a ergonomia, na NR17, passou a ter uma atenção especial. Então, os anos 90, você vai pensar, já faz tempo, né, Cristiano? Mais ou menos. Por quê? Existe a tal da cultura que tem que ser implantada. E isso leva tempo. Então, a cultura da ergonomia para o trabalhador, para as empresas, é algo que vem sendo trabalhada e isso acaba sendo a longo prazo, né, Elaine? Você, mais do que ninguém sabe, tem muito mais experiência que eu nessa área, já realizou diversas análises ergonômicas. Às vezes, a empresa tem uma resistência, né? Ela acaba fazendo aquilo para atender uma legislação. E o próprio trabalhador também, ele, apesar de ser algo projetado para o conforto, né, do trabalho desse trabalhador, ele, às vezes, tem essa resistência. Isso acontece, por exemplo, com EPIs, né? Quem dirá o assunto ergonomia que é tão recente aqui no Brasil. Mas vamos chegar lá. Tem que persistir e tem que continuar a pesquisa, estudos e mudar essa cultura. Ok, professora Elaine? O que você acha? Perfeito. E como é que a gente poderia apresentar o conceito de ergonomia? Olha, a ergonomia, né, como eu disse agora há pouco, a questão da ergonomia é uma adaptação do ambiente de trabalho, né? Basicamente, é você oferecer aí para o trabalhador condições de conforto, né, para que ele possa executar o seu trabalho da melhor maneira possível, com tranquilidade, sem que ele tenha dores, estresse, né, preocupado ali com a sua atividade laboral. Vai trazer, obviamente, esse conforto vai trazer uma segurança para esse trabalhador, que muitas vezes vai ficar ali desempenhando aquela função durante horas, né? E, obviamente, se ele tem conforto, se ele tem a segurança para exercer sua atividade, você vai ter uma eficiência maior. Então, eu considero, né, a definição de ergonomia é algo que foi pensado para adaptar o ambiente de trabalho. E esse tripé, que é conforto, segurança e eficiência, é que vai dar sustentação à ergonomia, visando aí, obviamente, toda essa questão da preservação, da segurança, né, do trabalho e do trabalhador, para que ele possa dar o seu máximo. Por isso, conforto, segurança e eficiência. Então, e chamando a atenção para esses três pontos, conforto, segurança e eficiência, é caro investir em ergonomia? Elaine, essa é uma excelente pergunta, né? As empresas, elas são empresas, visam o lucro, né? Elas têm uma missão, querem trazer valor à sociedade. Mas uma empresa, ela, com certeza, vai buscar lucro, né? E você pode pensar assim, ah, então ela vai adaptar todos os postos de trabalho, né, para esse trabalhador, isso vai ser muito caro. A quantidade de problemas que essa ação pode evitar, se você pôr na ponta do lápis, você vai perceber que você vai, a médio e longo prazo, sair no lucro. Agora, é claro que, se você não pensou nesse... Você tem uma empresa e onde você não priorizou a questão ergonômica. Você apenas se preocupou, né? Em produzir. Vamos produzir, o trabalhador vai estar lá, ele sabe o que ele tem que fazer. Os problemas que vierem a acontecer, eu vou adaptando. Aí, sim, é muito complicado você fazer essas adaptações. Com certeza, o projeto ergonômico sairá muito mais caro. Óbvio que você, com o tempo, você vai recuperar isso. Então, muitas vezes, a função do ergonomista, né, ele, num primeiro momento, para a empresa, ele pode ser visto como a pessoa que vai me trazer despesa, prejuízo. Não, né? O ideal, o correto, seria, ao projetar a sua empresa, a sua linha de produção, você já pensar, né, você fazer uma análise ergonômica que seja, você já pensar nesse posto de trabalho, obedecendo, né, o quê? Tudo que... O tripé da ergonomia, conforto, segurança, para você ter uma maior eficiência. Então, quando você faz adaptações, sai caro? Existe o retorno com o tempo. Muitas vezes, a empresa, ela não quer esperar, né? Ela não quer investir. O investimento é válido, sempre. A segurança do trabalhador está sempre em primeiro lugar, né? O projeto, antes de você ter sua linha de produção, antes de você iniciar o trabalho, uma análise ergonômica, por exemplo, você já, de cara, iniciar a sua atividade, respeitando o tripé, conforto, segurança, eficiência, você vai gastar muito menos, tendo o retorno desse menos a longo prazo. Então, vale a pena. O custo vai depender se você iniciou com o pé direito ou não. Se você não iniciou, vai gastar, né? Vai gastar. Mas é necessário? É claro que é necessário. E nós, enquanto trabalhadores, precisamos lutar por isso, né? Pelos nossos direitos. É um direito que nós temos, né? Então, é preciso gastar, sim. Muito ou pouco, tem que gastar. Se tivesse pensado antes... Por isso que é muito importante o ergonomista estar presente em todos os projetos, né? Porque você, certamente, dará muita satisfação ao trabalhador e ao dono da empresa, porque vai gastar menos, né? Então, tudo isso é muito importante. Ok, Helene? Concorda? Concordo, claro. Você mencionou a análise ergonômica do trabalho, né? Sim. Que profissional poderia assinar, ser responsável por uma análise ergonômica do trabalho? Helene, você está lendo meus e-mails? Eu fiquei intrigado com essa pergunta. Pessoal, acho que a Helene está lendo meus e-mails. Porque, assim, essa é a pergunta que eu mais recebo no meu dia a dia de coordenação da pós em ergonomia. Todos querem saber. Professor, eu vou me inscrever no curso pós em ergonomia? Vou fazer ergonomia? Eu vou poder assinar uma análise ergonômica do trabalho? Ao terminar o curso, eu estarei apto para isso? Minha resposta é sempre a mesma, né? E não fui eu que criei essa resposta. A NR17, ela fala desse, responde essa pergunta, né? Ela diz o seguinte, que profissionais da saúde, por exemplo, fisioterapeutas, médicos, profissionais ligados à área da saúde, ao fazer a pós-graduação em ergonomia, poderão assinar essa análise ergonômica. Mas, a NR17 não diz que, por exemplo, eu sou engenheiro, né? Engenheiro químico. Ela não diz que eu não posso. Ela só diz o seguinte, desde que você faça... O grande X da questão é ter a especialização em ergonomia. Ela recomenda que profissionais da saúde, ao fazer a pós em ergonomia, assinem esse laudo, né? Existe essa recomendação, esse direcionamento. Mas, por exemplo, o engenheiro, outros profissionais ligados à área, que façam a especialização em ergonomia, também teriam aí condições, né? De estar trabalhando nesse sentido. Ok, Helene? Ok, muito obrigada. É, são pontos importantes que a gente precisa enaltecer para conseguir explicar uma possível habilitação, a atuação de um futuro profissional, ou de um profissional que tem interesse em atuar nessa área de ergonomia. E, Helene, eu digo mais, né? Eu fiz a engenharia e, na sequência, já fiz a pós-engenharia de segurança no trabalho. Foi muito importante aí para a minha formação. Você tem disciplinas muito importantes. E eu gostaria, Helene, nesse momento, que você falasse um pouco. Afinal, o que é a engenharia de segurança no trabalho? É um curso de graduação? É uma pós-graduação? O que é essa engenharia de segurança no trabalho? A engenharia de segurança no trabalho é um curso de pós-graduação voltado aos arquitetos e engenheiros. Só a estes dois profissionais cabe esta nova habilitação de engenheiro de segurança de trabalho. É uma pós-graduação que tem uma carga horária diferenciada em relação a outros cursos. É um curso de, no mínimo, 600 horas. E, concluído o curso, a pessoa terá essa habilitação junto ao seu registro profissional. E aí, o engenheiro de segurança do trabalho, ele pode atuar nas empresas, ele tem também responsabilidades para assumir a emissão de determinados laudos que outros profissionais não têm essa habilitação, não têm essa competência. Tira uma dúvida para mim, Elaine. Assim, eu fui coordenador, há alguns anos atrás, de um curso, lá na UNISA mesmo, de segurança no trabalho e meio ambiente. Esse curso era aberto a qualquer profissional. Você podia ter engenheiro, você podia ter biólogo, você poderia ter qualquer área ali. Não é o caso. Eu vi que você falou que a segurança no trabalho tem uma restrição com relação à formação. É isso mesmo, então? Exatamente. Engenharia de segurança do trabalho tem como pré-requisito que sejam graduados em engenharia ou arquitetura. Entendi. Outros recursos que são segurança do trabalho e meio ambiente, tem uma abrangência mais ampla, mas muitas vezes nem tem a carga horária mínima solicitada pela engenharia de segurança e é voltado para um outro público, vamos assim dizer, aqueles que não têm a graduação na engenharia ou na arquitetura. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu fiz engenharia de segurança no trabalho, eu posso ir até o CREA e ter o registro. É isso. Exatamente. Biólogo, primeiro que eu nem conseguiria fazer o curso. Eu tentaria fazer matrícula no seu curso, Helene, e você provavelmente me mandaria um e-mail educado dizendo que não. Certo? Por quê? Porque você não quer? Porque a legislação não permite. É isso? A pessoa até poderia fazer o curso, mas depois ela não vai poder atuar como engenheira de segurança. Então, seria mais interessante que ela fizesse alguma complementação acadêmica em alguma área que ela consiga realmente ser habilitada e poder atuar. Ah, eu entendi. Então, eu conseguiria fazer o curso, mas não teria o meu CREA. E provavelmente não teria todas as habilitações que o engenheiro de segurança tem, possui. É isso. Exatamente. Muito bem. Eu fiz essa pergunta porque, assim, quando eu era coordenador da segurança no trabalho e meio ambiente, era uma dúvida recorrente essa. Né? Então, somente os profissionais que você citou podem obter o CREA ao terminar a engenharia de segurança no trabalho. Muito bem. Perfeito. E esclarecendo... Opa! Esclarecendo como são engenheiros e arquitetos, os engenheiros, depois de concluída a pós-graduação, eles vão solicitar este registro no CREA e os arquitetos no conselho específico, que é o CAL. Né? Entendi. Não tem um engenheiro de segurança, mas cada um no seu conselho. E, Elaine, o que que faz? Como é que é o mercado de trabalho do engenheiro de segurança no trabalho? O que que ele faz, assim? É muito amplo? É amplo em termos de envolver múltiplas disciplinas e tem uma particularidade que se o engenheiro for atuar numa empresa, ele, dependendo do risco da empresa, o que a empresa faz, é voltado para a atividade e a quantidade de funcionários, esse engenheiro, ele vai ser funcionário da empresa. Ele também tem a possibilidade de atuar em consultoria, prestando serviço para outras empresas, que não tem essa obrigatividade de ter um engenheiro de segurança como seu funcionário. Então, existe um mercado bastante evidente e precisa desse profissional efetivamente como seu funcionário na empresa. Então, esse é um aspecto, por um lado, interessante, porque ele vai ser funcionário de uma empresa, ele vai ser regido pela CLP, existe a possibilidade de ele atuar em consultoria, que aí ele pode prestar serviço para as mais variadas empresas, dos diferentes centros de atividade, e é uma atuação bastante complexa, porque envolve conhecimento, por exemplo, de máquinas e equipamentos, incêndio, aspectos voltados ao comportamento humano, porque vai envolver treinamento, capacitação, ele precisa conhecer a legislação, porque a orientação do que ele deve, o que não deve, recomendar para a empresa, é baseado na legislação, recomendar no sentido de mostrar o que está na legislação, que deve ser obedecido. Então, é uma atividade multidisciplinar. Entendi, Eleni, assim, é bastante interessante essa profissão, o engenheiro de segurança no trabalho, porque é uma exigência legal, né, que você tem que cumprir. A empresa, ela não tem opção, ela vai precisar desse profissional, porque nesse campo, né, a segurança do trabalhador é algo que é previsto em legislação, na nossa CLT, e você tem todas as NRs, né, e o engenheiro de segurança, ele participa, inclusive, do SESMIT, não é isso? Exatamente. Que é um grupo, vamos assim dizer, que existe dentro da empresa, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa tem, e do ramo de atividade, quando é a empresa que admite funcionários registros pela CLT, o engenheiro de segurança é um profissional que integra o SESMIT, assim como outros profissionais, o técnico em segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem de trabalho, ou o técnico em enfermagem do trabalho. Então, dependendo dessa classificação, dessa quantidade de funcionários e do ramo de atividade da empresa, ele vai ser funcionário dessa empresa, justamente para preservar a saúde e a integridade do trabalhador. O objetivo principal é esse. Sempre esse, com certeza. E, Elaine, agora, eu sou o coordenador da POS em Ergonomia, aí você da POS em Engenharia de Segurança. O engenheiro de segurança cuida de Ergonomia, correto? Cuida, porque dentro das suas competências tem lá uma parte destinada à Ergonomia, que a Ergonomia é presente na atividade de trabalho. Então, a gente pode enumerar situações onde aparece a Ergonomia. no manuseio de uma máquina, na varrição de rua, num trabalhinho em escritório. Vários aspectos envolvem Ergonomia. Então, faz parte. Seja um profissional completo, bastante importante. E, assim, o tema da nossa webinar aqui, Ergonomias em Tempos de Pandemia. Eu, hoje, eu retornei para o meu outro emprego, estou agora ao vivo e a cores lá. E uma série de adaptações foram feitas. O uso da máscara, acredito que seja um desconforto para a maioria das pessoas, mas ela é necessária. E, nesse período de 2020, em que eu fiquei, basicamente, de março até o final do ano, eu acredito que você também, Elaine, em home office, foi quando... E olha que eu sou coordenador da POS em Ergonomia. Eu percebi que minha casa é muito confortável, ambiente acolhedor, minha família, tudo maravilhoso, mas ela não foi projetada para longas horas de trabalho. Com você, você percebeu isso também? A gente tem alguns aspectos assim, porque existem interferências, as vezes o recurso do mobiliário não é 100%, porque você não investiu na melhor cadeira possível, porque sua intenção inicial não era gastar tanto tempo trabalhando em casa, e vão aparecendo vários aspectos. Na sua casa tem muitas interferências que o seu ambiente de trabalho não tem, que comprometem o desenvolvimento do seu trabalho por conta dessas interferências, campainha, gente passando, alguns hospitais. E aí você pode procurar um local dentro da sua casa mais reservado para que não comprometa a sua concentração e que você consiga desempenhar todas as suas tarefas. Não é fácil. E agora uma dúvida, né? Vamos ver se... Acredito que muita gente tenha pensado já. Não sou irei eu adaptar a minha casa inteira, né? Até porque acredito que vai ser temporário, voltaremos para o nosso dia a dia, né? Acredito que todos nós com o tempo, a vacina. Mas devido a essa volta, nossas atividades normais, não é de se pensar em adaptar o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, né? Como se fosse um ambiente de trabalho. Você acredita, Helene, que com o tempo teremos algumas doenças aparecendo, por exemplo, a lesões por esforço repetitivo, a DORT, devido a você não ter um ambiente de trabalho adequado na sua casa? É provável, né? Que com o tempo isso aconteça. Pode ser que aconteça, porque às vezes, por exemplo, a pessoa não planejou aquele posto de trabalho, né? Ali dentro da sua casa, um ambiente para usar o computador o mais adequado possível. Se a empresa não deu esse respaldo e a pessoa utiliza, por exemplo, esse imobiliário que não lhe permite a melhor postura, pode ser que isso se reflita na sua saúde e que aconteça algum comprometimento. Às vezes, a intenção era ter, por exemplo, o computador ali em casa só para uma questão de lazer. E aí, de uma hora para outra, isso mudou. Mas, existem empresas que deram todo suporte, colocaram as pessoas em home office e deram suporte de providenciar o mobiliário, orientações e tudo mais. Então, a gente imagina que possam acontecer esses casos, mas a gente não consegue afirmar com certeza, porque existiram várias situações para adaptar o trabalho ao home office neste momento. É algo muito particular, né? De empresa para empresa, com certeza. Elaine, cheguei a uma conclusão. O engenheiro de segurança no trabalho é muito importante, a ergonomia, o ergonomista é essencial para a saúde do trabalhador, para a nossa saúde, né? Então, eu super recomendo o seu curso e o meu curso, né? Eu acho que é um campo bastante, é um campo bastante amplo, né? Eu nem perguntei para você do salário, né? Você tem uma média salarial, por exemplo, de engenheiro de segurança no trabalho? Existe uma lei aí que fala em seis salários mínimos, mas que seria um valor inicial e dependendo da experiência que ele vai adquirindo no mercado, esse valor vai aumentando e também das responsabilidades que ele pode ir assumindo na empresa. Então, tende a aumentar. A gente tem uma característica, desculpa, que às vezes a gente já tem pessoas que atuam como técnicos em segurança, depois fizeram a graduação em engenharia ou arquitetura, aí fizeram a pós-graduação em engenharia de segurança, então, quando eles se tornam engenheiros de segurança, eles já têm uma certa experiência desta área de segurança, porque eles já atuaram na segurança como técnicos de segurança. já têm esse know-how. Mais inteirados dessas exigências todas, né? Então, isso também é levado em consideração. Muito bem. Ou seja, promissor, né? O pessoal que está nos ouvindo aí, se tem interesse em fazer uma pós-graduação, tem duas excelentes aqui, que é a pós em ergonomia e a pós em engenharia de segurança no trabalho. Elayne, da minha parte, eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar que você fique à vontade. Vou deixar um tempinho aí aberto a perguntas. O pessoal que está nos ouvindo, por favor, é o momento. Quer fazer mais algum comentário? Da minha parte, seria isso. Da minha parte, eu agradeço o convite. Gostei muito da participação. Estamos abertos aqui a perguntas. E valeria reforçar o aspecto de todo profissional procurar sempre se atualizar. Essas áreas, essas duas áreas aqui, relativas a esses dois cursos, trabalham com pessoas e é muito interessante o trabalho em promover a saúde do trabalhador. Então, vamos investir na nossa carreira pensando aí no investimento que a gente faz e na promoção que futuramente vamos conseguir fazer para a saúde do trabalhador. Com certeza, Elayne. E a pós-graduação na UNISA ela é bastante tradicional. A pós em ergonomia, por exemplo, eu sou coordenador dessa pós desde 2013. É um curso que já formou muitos alunos, muitos alunos satisfeitos e que já estão inseridos no mercado de trabalho ou que conseguiram uma promoção dentro da empresa em que atuava. Então, você é um exemplo disso, você não parou de estudar, eu também não parei. E é sempre importante investir em nós mesmos. Então, a escolha de um curso, de uma universidade como a UNISA é algo muito importante nesse momento, que muitas vezes a gente está em home office, meio que esse mercado meio incerto, talvez seja a hora de investir, para que quando as coisas voltem ao normal, você está ali já pronto para encarar todos os desafios. Eu super recomendo os nossos cursos e, obviamente, a Universidade Santo Amaro. Estamos abertos aqui a perguntas. Quem quiser participar aí, fiquem à vontade. Espero que tenham gostado. Foi um prazer também estar aqui com a professora Elaine, fazendo esse bate-papo gostoso nessa noite de segunda-feira. Pessoal, estamos à disposição. Estou vendo aqui. Boa noite, professor. Pode falar os contatos de vocês? Vai ficar gravado. Ah, vou falar meu e-mail. Meu e-mail é cdcasaadiamordedidado, que é cadcarvalho.unisa.br Caso alguém queira mandar um e-mail, aprofundar mais o assunto, estou à disposição. É cadcarvalho.unisa.br O site da Unisa, www.unisa.br, é um site bastante dinâmico. Você clicando lá em cursos pós-graduação, você vai encontrar no campo especialização após em ergonomia. Clica lá na página. Você vai ter uma série de informações e também vai ter ali o meu contato. Repetindo, meu e-mail, cadcarvalho.unisa.br Estou à disposição de todos vocês. Elane, seu contato. Também gostaria de deixar o meu contato, E-A-F-Peixoto, E de elefante, A de amor, F de flor, Peixoto, arroba prof.unisa.br E em cursos pós-graduação e especialização, existe lá o curso Engenharia de Segurança do Trabalho, da mesma maneira, com as informações relativas ao curso e com o meu contato. Bom, acredito que tenha mudado aqui o modo. Estamos prontos para as perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. Nosso contato aí aparecendo. Isso, aqui. Muito bom. Perfeito. Muito obrigado aí ao nossa equipe aí de suporte. Então, só aproveitando, junto com as informações relativas ao curso, vocês também têm a possibilidade de consultar os valores e de efetuar a matrícula. Isso. Por exemplo, o curso de Ergonomia tem ingresso mensal. Nós acabamos de passar por um processo seletivo agora do mês de fevereiro, formamos mais uma turma, aliás, formamos sempre as turmas, né? É algo que acontece sempre, o curso é bastante procurado e já iniciamos o próximo processo seletivo. caso tenha interesse, será um prazer aí tê-los como nossos alunos para ter essa experiência, né? De mais conhecimento e busca de novos horizontes. O curso da Pós-Engenharia de Segurança tem ingressos trimestrais, tem sido quatro durante o ano e aguardamos vocês. Com certeza, Elaine. E assim, acredito que com o nosso endereço aqui de e-mail, o pessoal está nos ouvindo aí, fiquem à vontade. Eu acredito que a gente já falou aqui de caso alguém tenha alguma dúvida, ninguém se manifestou, mas temos aí o nosso contato na tela, estaremos sempre à disposição, e isso eu falo porque eu conheço bem a professora Elaine, eu me conheço também, nós temos aí essa parceria com os nossos alunos de que toda dúvida, ela é importante. Então, se você não é nosso aluno ainda, será muito bem tratado, você vai perceber isso pelas nossas conversas por e-mail. Encerro por aqui. Elaine, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima, né? Agradecemos a presença e espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e boa noite. Cristiano, muito obrigada. Agradeço a presença de todos e estamos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários. Um grande abraço e até.